Olá, eu sou Joaquim Marques, sou professor aqui no ISCA, leciono nas áreas da técnica de venda, teatro de vendas e gestão de força de vendas, bem como gestão de marca e marketing. Estou aqui há cerca de três anos trabalhando em conjunto com os alunos que vêm para aqui para esta escola da Universidade, no intuito do seu desenvolvimento profissional e humano. O que é que podem esperar ou frequentarem um curso de marketing no ISCA? Fundamentalmente podem esperar um conjunto de três anos com uma vastas áreas de lecionação, todas elas envolvendo a área do marketing, no sentido de podermos proporcionar um perfeito conhecimento e aprofundado conhecimento nestas áreas da gestão tão necessárias às nossas organizações. Vão encontrar um corpo docente todo ele excepcional no sentido da aplicação daquilo que são as teorias e as técnicas científicas a uma realidade concreta isto é, à prática. Vão ser sujeitos a um conjunto alegadíssimo de casos, casos reais, casos inventados, casos de livros, no sentido de podermos aplicar na prática aquilo que vamos aprendendo ao longo do tempo na componente teórica. Certo que vamos culminar todo este processo de aprendizagem que demora três anos com a realização de um estágio curricular que é obrigatório e que é junto de uma instituição empresarial que vos vai acolher durante cerca de três meses e meio a quatro meses, no sentido de vocês poderem contactar alguns de vós pela primeira vez com uma realidade empresarial. Irão verificar certamente que há algumas coisas que são distintas daquilo que é a teoria, mas é para isso mesmo que servem este estágio, para vocês poderem validar o vosso processo de conhecimento e a aquisição das competências que vocês adquiriram ao longo deste curso e assim poderem ser não só os clientes profissionais, mas também óptimos cidadãos e cidadãos responsáveis deste país, por forma podemos levar este país para patamares de exigência mais elevados.